Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e é tudo mágica, tá virando tudo muito mágica com inteligência artificial no Canva. Hoje eu vou mostrar pra você como facilmente você consegue pegar uma imagem que você achou muito bacana, muito legal na internet e você de repente quer pegar uma ideia sobre aquilo ali ou quer pegar talvez alguns elementos e mudar pra você mesmo e começar a utilizar. Dá de uma forma bem simples, pegar algo validado, algo muito bom pra você começar a usar aí no seu produto ou no seu serviço, tá? Então fica comigo que logo após a vinheta vamos lá que eu vou mostrar pra você como é que funciona sobre essa nova novidade do Canva. Antes de ir pra tela eu só quero pedir pra você, claro, se você gosta de marketing digital, renda extra, inteligência artificial, clica aqui embaixo e se inscreve pra você não perder nenhum dos vídeos, tá? E claro, não pode esquecer de ativar as notificações pra você ser notificado dos vídeos, tá? Vamos pra tela então. Muito bem, já estou aqui no Canva com o Canva aberto, suponhamos eu vou pegar como exemplo essa imagem aqui, tá? Eu vou pegar essa imagem aqui, vamos supor, eu gostei demais dessa imagem aqui, mas eu quero mudar o valor, quero mudar algumas coisas aqui, tá? Quero só segurar esse fundo aqui, mas aqui eu queria mudar algumas coisas, tá? Então como eu faço? Olha só, bem direto ao ponto, se você perceber aqui, ó, editar foto, clica aqui, tem muita coisa bacana aqui no estúdio mágico, como eu falei no início, tudo é mágico agora aqui no Canva, né? Olha só, removedor de fundo já tinha, tudo certo. Boracha mágica, tá? Então, boracha mágica, por exemplo, você não quer, você quer mudar aqui em cima, ó, tá? Então vamos fazer, vamos por partes, tá? Já vou mostrar isso aí também, expansão mágica, captura de texto, captura mágica, edição mágica, tá? Então olha só, suponhamos que eu queira mudar algum contexto, alguma coisa aqui, Então eu vou pegar aqui, ó, a captura de texto, ele vai capturar todos os textos pra mim conseguir alterar o que eu desejar. Olha só, olha só a mágica acontecendo, eu cliquei, ele vai capturar todos os textos que estão aqui. Vamos ver? Olha aqui, ó, já pegou aqui, ó, e olha que legal, você consegue agora, ó, mexer, ó, fica editável, tudo, ó, É, a imagem aqui não, mas os textos, como diz ali, os textos sim, então suponhamos aqui, ó, por apenas R$ 9,90, Eu queira colocar agora aqui, por exemplo, R$ 19,90, olha aqui, que legal, entendeu? Olha que legal, tá? Posso deixar assim, ó, eu queira colocar R$ 29,90, tá? Então, tá aí, eu quero mudar alguma coisa aqui em cima, né, então, eu queira deixar assim, ó, numa linha só, E eu posso aqui, ó, mudar aqui, ó, pra cima aí, ó, ou voltar, né, deixar como tava, assim, ó. Então olha só, vocês percebem que eu consigo mudar, né? Agora, clicando aqui, eu vou em editar foto de novo, e aceito as mudanças, olha, vira uma bagunça, Mas aí o que acontece? Você tira, essa aqui é a parte que, tá, que você colocou aqui, ó, ó, tá? Se você quer deixar igual, faz isso aqui, ó, só amplia, né, olha aqui, ó, ó, por apenas valor X. E eu vou deixar, por exemplo, isso aqui, ó, o que que eu vou fazer? Como é que eu faria pra mudar aqui? Eu ia fazer o seguinte, aqui, por exemplo, isso, ó, ó, são 10, ó, páginas e tal, podem ver que tá mais, mudou ali e tal, né? Então o que que eu teria que fazer? Como exemplo aqui em cima, eu vou deixar, tá? Mas eu teria que só deixar, só mudar aqui, ó, por exemplo, isso aqui pra mais, pra, ó, olha aqui, ó, negrito, né, pra ficar mais parecido, ó, opa, voltei demais aqui, deixa eu já apagar esse fundo aqui, Que eu vi que não tem nada a ver, aqui, ó, 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 vocês podem, opa, aqui, ó, podem perceber que, deixa eu ver aqui, não ficou negrito ainda, ou tá? Não, tá negrito, tá, negrito agora, ó, podem ver que já ficou mais grosso, mas eu teria que fazer o que aqui? Deixar maior, né, ó, encaixa aqui, e aí tu faz ficar do mesmo tamanho com o outro, tá? Vai ajustando, tá? Vai ajustando aqui até que ele fique igual aquele outro, tá? Eu vou deixar assim ali, como tá, mas o valor, eu quero mudar aqui, ó, por exemplo, tá? Uma dor, o valor, eu vou mudar, então o que que eu faria aqui? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vem aqui, editar foto, a gente pega a borracha, que a gente vai apagar isso aqui, ó, Então olha aqui, ó, numa passada, ó, Ah, numa passada aqui, ó, Beleza, apagou, show de bola, agora a gente pega esse e coloca aqui, Vamos apagar também, aquele ali, né, borracha, Percebem que a gente tá apagando, estamos limpando aqui, ó, quando fica um vestigiozinho, é só tu clicar aqui, ó, Por exemplo, aqui também, ó, ficou um pouquinho, Não, ficou 100% limpo aqui, né, então a gente dá uma passada aqui também, ó, Pra ver se ele dá uma limpada melhor, tá? Tá, podemos deixar assim como exemplo, claro que você, quando for fazer, vai caprichar bem, né, Aqui no caso, poderíamos fazer o seguinte também, ó, pessoal, ó, A gente pode remodelar aqui, ó, Pegamos esse aqui, ó, Olha aqui, A gente pode refazer esse aqui, ó, Pra ficar show, pra ficar bom mesmo, olha aí, ó, Olha aí, ó, Mesma cor da página, então aqui, ó, Mesma cor da página, Ficou 100% agora, agora, olha aqui, ó, Olha aí, Mudamos já o ter o valor, Já deixamos aqui em cima, Aqui em cima, como eu falei, a gente podia mudar também, tá? Então, só mudamos aqui, E olha aqui, Temos aqui já a imagem, Opa, ela tá fora aqui um pouquinho, Não tem problema, Só nós ajustarmos, Olha aí, Então agora, show de bola, Perfeito, Ficou legal, Poderíamos até refazer essa parte de cima, Se você quiser fazer uma coisa bem legal, Bem bacana mesmo, Pode ver que fica mais vivo, né? Então, olha só aqui, ó, Então, olha só, Vamos dizer que eu quisesse mudar aqui, Tá? Para o vídeo não ficar muito comprido, Pessoal, vocês já entenderam, Mostrei aqui, O mesmo procedimento que foi feito aqui, Você iria fazer aqui em cima também, tá? Então, bom, vamos fazer, vamos fazer, Já que estamos aqui, vamos fazer, né? Vamos fazer, Eu vou pegar de novo, Ele vai identificar texto, Ele vai identificar o texto aqui, Olha aí, Identificou o texto, Então, aqui, ó, Esse aqui, Já tá negrito, Então, beleza, Olha aí, só vamos deixar maior, só Beleza, Então, aqui, ó, Tá aqui, tá? Ó, Ele pode até diminuir um pouco, né? Porque ele tá, Muito maior, né? Do que o outro, na verdade, Aqui tá praticamente igual, Só que a gente percebe que aqui, Tá muito mais afastado as letras, Ali tá junto, Então, o que a gente faz, ó, Vem aqui, ó, E junta, ó, Quase, né? Quase, né? Quase, Quase, Parecido, Claro que, Temos que fazer isso aqui também, ó, Aí, ó, Pode ver que é bem mais, Vamos ver aqui, Vamos ajustando, Isso também deixa tão parecido, Tão igual, né? Olha aí, ó, Agora a gente tem que apagar isso aqui, né, Pessoal, A gente tem que ir lá e apagar, Agora aqui vai ser bem mais difícil, né? Porque temos, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, E aí, Obrigado. Beleza, não tá, até vai ficar, não vai nem ficar muito de perceber aqui, ó, tá? Vamos aumentar mais aqui, ó, tem um negocinho aqui, vamos tirar, aqui tu aumenta mais, aí, ó, deixamos no centro e atrás do cabelo dela, foi demais. É, no caso não vai ficar, não vai ficar tão igual, né, gente? Já não fica, mas olha só, não ficou tão, tão, né, tá no centro, tá. Tem umas coisinhas que ficam aqui, você tem que perceber, né, pra tirar, mas olha aí, pessoal, claro que agora aqui você poderia escrever o que tu quiser também, né, só tô dando um exemplo aqui, mostrando um vídeo de como você conseguiria mudar, pegando uma ideia e mudar pra o seu formato, pro jeito que você quer fazer. Eu, por exemplo, poderia mudar tudo agora aqui, ó, poderia mudar essa escrita aqui, ó, ó, poderia colocar, de repente, até um, ok, ó, aqui, ó, vou botar até um, opa, só quero selecionar esse aqui. Poderia colocar tipo um verde aqui, ó, ó, olha aí, ó, tá, poderia colocar como eu quero aqui, posso escrever outra coisa, poderia escrever outra coisa aqui também. Então, é, dá, tem tudo pra você aqui fazer como você quiser agora aqui, né, tem muitas funções aqui também, isso tudo fica pra um próximo vídeo aqui, você vai editar uma coisa por outra, por exemplo, tem aqui, ó, é, edição de, edição mágica aqui, você pode também, eu acho que essa aqui, né, acredito que seja, mas a gente vai fazer outros testes, onde a gente pode tá, é, com uma roupa e pode pedir pra que a inteligência artificial coloque outra, então é bem legal mesmo aqui, bem, bem legal, e eu já vou fazer, claro, outro vídeo, então por isso, descreve pra você acompanhar os outros, os outros vídeos aí também, tá, beleza pessoal, então é isso. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado dessa dica, tenha gostado mesmo, se gostou, deixa um like se você gostou aí, tá, e, claro, vamos fazer mais vídeos sobre o Canva, porque tem muito assunto aí, tem muitas novidades nele, se você utiliza o Canva, é muito interessante você ficar por dentro aqui, então, te inscreva, e até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.